E palavras não podem explicar Eu elevo, Pai, as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos Em meio às tubulações Ele ouve o gemido do meu coração Fecha os teus olhos e diga, vai Ó Jesus, a ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a tua presença Em meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E peço o teu povo Você pode levantar as mãos Levanta, levanta E diga ainda, vem forte Vai, vai Ainda que Pra te servir Jesus Eu tenho aqui Eu te servirei Porque comigo Tu sempre estará Sofrer contigo É bem melhor Do que eu Perdoa-me, Senhor Porque muitas das vezes Nós não conseguimos Sem falar No óculos As lágrimas Os meus olhos Sem molhar Como sinal Que tu estás Mas eu te confesso Vai Ó Jesus Eu te confesso Diga, diga Não dá pra viver Sem sentir a tua presença Onde? Dentro do meu ser Sou eterno dependente Também Ser humano tão carente Estou de novo aqui E peço o teu Eu te peço o teu Pede, pede, vai Ainda que Pra te servir Jesus Eu tenho aqui Eu te servirei Porque comigo Tu sempre Tu sempre Tu sempre Tu sempre Tu sempre Tu sempre Estar é bem melhor Do que Perdoa Perdoa Porque assim Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Por que eu Perdoa Você sabe, diga Então me dá Uma canta Dica, vai, vai Grande ouço és tu Grande ouço é Tem uma graça que desce sobre nós nessa noite Ela vai te alcançar Em nomeia O que é isso? É melhor para mim Ela canta sim de nada Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está Neste Canta, canta, canta Agora eu estou sentindo aqui Aqui agora eu estou Que Deus está Eu levanto as minhas mãos E posso delas Vai, vai, vai Que o mal vai embora Vai, pra você vai jantar Corado vai ficar Com as mãos Jesus O que é isso? O que é isso? É isso? Só que é incrível Pai Enfermidade O mundo fala, o cego enxerga O corpo anda, o amor permanece a dor É isso, é o Senhor dos impossíveis Ele é só, ele é só, ele é só Eu quero profetizar Eu levanto as minhas mãos E posso ordenar Que o mal já foi embora E nunca mais vai voltar 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 Levanta a tua mão, levanta Levanta as minhas mãos Que descrito isso E posso ordenar Que o mal vai embora Pra nunca mais voltar Com as mãos Não há mal que resista Tanto o crente cheio da unção Manda a glória pra cima E recebe poder Ele vai tomar Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Quem se coloca de pé, se coloca de pé, vai, vai, um crente cheio de ação. Mata glória pra cima, mata glória pra cima, mata glória pra cima. Mata glória pra cima, mata glória pra cima, mata glória pra cima, mata glória pra cima. Vocês vão cantar isso bem forte. Esse nome vai passar. Declare. Estenda a mão de vocês sobre a igreja. Estenda, estenda. Isso, isso. Estenda.